Projeto Conservação B, o de Raminas Desastre Natural e a Capital Líria, 15% do Ratnolo. Presidente Ana Cipe, domingos pinto, segunda-feira, né, Barteteli, Hateten, governo, a iniciativa, a Tuhalo Conservação B e a Mota Sirahanesan, mete out, becusi, benamau, maloa, manleuana, no fatin Sirabalon e a Capital Líria, o de Raminas Corrente B, no minimiza risco e inundação e a Capital Líria. Líder Ana Cipe, né, Teten, ia fatem hirakne, construção, ba, debu, ba, travação, be, comece alau, no atinze, ono por cento Ratnolo. Ideato conserva, itenia, be, erasic, ter recurso, be, e objetivos, ele, como ato, ha, menos risco e inundação, baia, cidade dele. Agora, ia implementação, programa, ia, né, ia, metodo, luvo, kidanebe, que está implementando, ato, ha, lo, debu, ha, lo, travação, iamotalaran, cadala, xira, depois, nós halou terraces, ia, fatem, xira, nebeke, abandona. Né, para la bela, ia, erosão, xerto, maia, dilua. Agora, né, nenê, metodo, nebeke, implementa. Agora, fatem, xira, nebeke, agora, rão, ita, cobre, ia, cidade, ba, cidade, dilua, ato, tem cidade, dilua, ma, ita, hu, si, meti, out, becusi, benamau, iha, la, hene, maloa, to, iha, manleu. Procento, hu, si, etapa primeiro implementação, ita, foi, maka, atingzi, 40% liu. Ministro Obras Pública, Abel Pires, agradece, ba, anas IP, tamba, durante, ne, servizu, makas, hamutu, coenzeonen, maka, agora, servizu, odihalo, travação, udambeng, hu, si, hera, batou, manleu, ana. Da, Now, comece, Allah, mudança, iha, tan, deje conceptualase, nenemos, sirius, makas, derve, itu, dillou? É, part da preventão, e,tha, inundamosam, ibi, latulah, agora, Tatouk, Abu, siu presidente, apoi, itu, iha, enzo au na em, enzo au ne, agor, sirius, her, halum Everybody, musik, ela, servizu, hechal, który, melewam. Ento? Iza, ini, sirius, lah, oma, obersi, ikan, amher, we, has�, ura, saib, udang bem, mayat hal, Estrada na Xogo, uma na Xogo, para a gente ser na Xogo, outra na Xogo, nem sei menos. Lídeo? Não, ele é lá. Se o volume bem é menos, se a velocidade é muito bem, tudo mais é menos. Então, todos nós temos que forçar sobre nós. Orçamento NB Aloka, a hala conservação B. Rode prevê na inundação em capital Dili, romandante milhão sanulo, resenvalo. João Aníbal, Abraão da Costa, RTT Ali. Atu retam, informação, factuais, não atuais. Se você quiser, inscreva-se no canal RTT Ali e deixe o botão de notificação. Para o comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk.